Fala galera, aqui é o Márcio, venho trazendo mais um Speed Draw para vocês, dessa vez um Speed Draw diferente né, porque eu tô fazendo uma, vamos dizer, um Frankenstein né, peguei uma caricatura já pronta de um artista que eu não lembro o nome dele para dar os créditos, mas vou deixar aí no link da descrição o link dele do Pinterest para que você possa olhar aí e ver de qual foi onde eu peguei esse, esse desenho né, essa caricatura que já está aí pronta. E o que que eu tô fazendo? Eu simplesmente vou colocar o meu rosto, fazer uma montagem aí, colocar o meu rosto e jogar lá numa inteligência artificial para ver o que que vai rolar disso aí, o que que ele vai fazer né. A princípio eu tô tentando limpar o máximo possível de sujeira, de sujeira, porque como tem ali uma marca d'água, então eu tô tentando ali dar uma disfarçada só para não sair, porque de repente pode sair da marca d'água, pode sair a inteligência artificial, achar que tem alguma outra coisa e surgir alguma, alguma imagem a mais ali aleatória no meio das pernas, então eu dei uma limpezinha básica ali para tirar essas, aquelas manchinhas ali, aquelas marcas d'água, só para poder ver como é que vai ficar né. Então depois eu ter feito isso, eu tirei uma foto minha né, vocês estão vendo aí que eu coloquei lá no meu telegram, que eu vou deixar o grupo aí para quem quiser acessar aí o meu canal no telegram, para que possa acompanhar as minhas montagens aí, as caricaturas digitais né, e os meus testes que eu já estou fazendo aí com as inteligências artificiais né, essa aí é o Carte né, que eu vou fazer, vou fazer na Carte, também vou deixar o link aí na descrição, para que se você se interessar e quiser fazer um teste aí, fazer uma brincadeira, montar um avatar com sua foto, tá bem legal, bem interessante, vale muito a pena testar. Aproveita que a ferramenta ainda está de graça né, a ferramenta está gratuita, o legal é você estar sempre colocando aí o link, para que as pessoas possam entrar e acessar, e quanto mais pessoas acessarem através do seu link, que você ganha mais teste, para fazer as montagens que você, igual eu estou fazendo ali. Então, depois de eu ter já tirado a minha imagem, ranquei lá a minha cabeça né, deixei a cabeça aí, fiz uma máquina de corte e posicionei a minha cabeça no local da cabeça do bonequinha, da caricatura, eu vou passar aí lá para o OpenSeer né, e sempre vou, e vou, não só o OpenSeer, lá para o Carte né, e vou colocar aí a opção de imagem para imagem né, imagem to imagem né, que tem dois ali, mas é imagem para imagem. E vou deixar ele analisar a imagem em si, que ele vai chegar ali, e o legal que eu achei dessa, dessa ferramenta, é que eu não preciso digitar em inglês, eu não preciso, é, transformar, é, digitar no, no, que eu não sei nada de inglês, eu não preciso digitar em português, lá no, 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 no tradutor, para poder, é, traduzir para inglês, para poder fazer, não, eu digito tudo em inglês, e ele, eu já digito tudo em português, e ele já entende, normalmente, o que eu quero fazer ali, então, ele analisou a imagem, eu coloco ali, na verdade, o prompt que eu coloquei, na frente de tudo, é, transformar a foto, em uma imagem, em um desenho estilo Disney né, e aí, essa parte, essa parte que eu faço ali, peço para ele rodar, eu deixo em 3.5 na primeira vez ali, só para ver, sim, que ele vai pegar mais fiel ali, o que está a foto, quanto mais você aumenta ali, né, de 3.5 para, para, depois eu coloco 4.1 ali, quanto mais você aumenta, mais a, a inteligência artificial vai ter liberdade, menos ele vai usar de referência a foto, e, o resultado é esse aí, não ficou, não fica parecido, né, não fica, não fica, é, é, a sua cara, né, mas, eu achei bem interessante, faz um bonequinho bem legal, quem está doido para fazer um avatar aí, tem um avatar diferente, está aí, uma solução bem legal para que você possa fazer esse avatar, então, lembrando a vocês, que o link para essa inteligência artificial, que aproveita que ainda está de graça, está aí, no link da descrição, né, o, 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 o link também, para que você possa, ah, é só caçar aí na Pinterest aí, alguma imagem legal que você queira colocar aí, transformando aí, você em arte, né, ou, simplesmente, tira só sua foto e deixa lá, no, 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 se é arte, para que possa ser transformado, né, gostando, galera, deixa o seu like, compartilha aí, para me dar uma força, um forte abraço a todos e, valeu! Tchau, tchau!